Tem um orgulho de morar numa cidade Denominada por Alves e onde paramos Você é tão linda, bela e maravilhosa Menageada por capital da manga Lembramos que também temos culturas Temos escolas pra nos ensinar Tem uma feira que se realiza o sábado Onde encontramos tudo para se comprar Só não encontramos barinha para foice Mas se quiser é só encomendar Porque a cidade está cheia de artesões Tem muitos artistas pra poder representar Tem um centro cultural chamado Futeira Praga O povo se reúne para conversar Tomando uma cerveja, comendo o tira gosto Ouvindo uma boa música pra poder relaxar Estamos aqui na rua Rondina, bairro Tranqueiro É onde fica o local de atendimento do Seu Ribamar Que é um dos redadores mais conhecidos e procurados Aqui da cidade de Alves Todos os dias A sua casa comparecem pessoas Em busca de Curas espirituais Curas pela fé Através de remédios naturais Orações, benzimentos E nós vamos mostrar um pouquinho aqui Como é que é isso E conversar um pouquinho com o Seu Ribamar Pra ele falar Como é esse trabalho Não vai dizer o Seu nome Seu Ribamar de Souza Quantos anos? 69 Seu Ribamar O Senhor é rezador A arte de ser rezador É uma coisa que a pessoa já vem com ela É uma coisa que aprende É uma coisa Como é que Como é que a pessoa vira um rezador Eu fui e sonho Sonhava Eu sonhava Rezando em criança E eu acordava Pra meter aquele voo de criança junto de mim E daí foi que foi projetando Essa invocação Só que eu não queria Mas com o tempo foi que chegou Que eu aceitei Mas a gente Eu sonhava Rezando em criança Aquelas coisas E era aquele multidão de gente Aquela coisa Até que Minha madrasta pelejou Pra me aceitar E eu não queria Até que eu aceitei Graças a Deus E não estou arrependido Que estou ajudando Muita gente Fico muito satisfeito Graças a Deus E está com quanto tempo Que o senhor Dez anos Dez anos Nessa missão Dez anos Nessa missão O que é que o pessoal procura mais Assim pra rezar Dor de cabeça Dor de dente Arca espinhela caída Tá entendendo Fogo selvagem Dor de barriga E aliás E fogo Vermelho Entrosada Entrosada é um E vermelho é outro Você está entendendo Pois é E aí é uma porção De coisa que eu rezo E muitas coisas E tira o sol da cabeça também Também Exatamente Tira o sol Mas eu tiro o sol Não é com a garrafa É redondo É só redondo Só redondo Ah Que eu já conhecia Com a garrafa É exatamente Tem muitos que tiram com a garrafa E eu redondo E eu só posso redondo E graças a Deus As pessoas se dão muito bem Porque aqui não falta gente É lotado E E E assim É Nesses Dez anos assim Que o senhor Exerce esse dom Essa missão Há algum caso Que lhe marcou mais Alguma coisa assim? Não O que me marcou Foi porque Monta inveja e prissiga Você está entendendo? Inveja Monta e prissiga Porque primeiro Que a prissiga Que me prissigueira aqui Foi uma senhora Que chegou aqui Com dor de barriga Aí Ficou boa Aí depois Ela apareceu aqui Aí ela veio naquele multidão De gente aqui E nesse tempo Eu rezava Não era aqui Eu tinha uma Eu rezava no meio do tempo Então Que não era permitido Eu rezar no meio do tempo Você está entendendo? Eu estou despreparado Rezando no meio do tempo De tomar Sem camisa Que não é Não é certo Também Então Essa mulher Foi e falou pra mim Ligou Pediu meu nome E ligou Seu Riba Eu queria um negócio Com você Diga Seu Riba Você pode Anotar Essas suas orações Que você sabe Pra mim Digo Não posso Minha filha Não posso De jeitinho Essa aqui é uma coisa Que Deus me deu Pra mim Ajudar o ser humano E é só o que eu faço Ajudar Porque foi que eu cobrei De você Nada Digo Pois é De este jeitinho Eu faço de todo gosto E não vou ficar pensando Que se for a pessoa Que querer ganhar dinheiro Sobre esse assunto Não vai pra lugar nenhum Verdade É E assim A reza é Tanto em adulto Em criança E de bicho broto Também Animais Animais Cachorro Tudo Só tem uma que eu não sei Eu só posso aviar Pra uma pessoa bem ali É a de engasgação Engasgação Tem um rapaz bem ali Que na hora que vem pra cá Eu digo Vai bem ali Na casa Graças a Deus É na minha irmã O seu Recebeu esse dom Através dos sonhos Sonhos Nunca Cheguei a me ensinar Se não pede Não vou mentir Foi fulano que me ensinou Essa foi a gente que me ensinou E eu disse Que estou Rezando Foi Deus que me deu Foi Deus que me deu Esse nome Não foi ninguém Que passou pra mim Você está entendendo? Foi Deus que passou pra mim Deus que me deu Eu sou Um instrumento dele E não é eu que cura Eu vou dizer pra você Não é eu que cura Porque eu não tenho esse poder Eu sou um ser humano Igual a você Só porque eu me afirmo Me concentro em Deus Com aquele amor No sem raio Recebo toda hora que chega E digo as palavras Que é pra dizer E espero que ele vai operar E ele opera Com toda certeza Porque eu tenho certeza Como ele opera Que for pra ser operado Ele opera Porque não todas as coisas Ele vai ser operado aqui Mas muitos São operados aqui Graças a Deus Não acredito O que está acontecendo No meu ponto de vista O que é que acontece É porque muitos Querem pra ganhar dinheiro E não é assim Não é Deus não quer isso Deus não quer De maneira alguma Que a pessoa aprendeu Uma coisa dada por Deus E quem cura é ele Como eu já lhe falei Que quem vai curar é ele Então se a pessoa Não pode ficar ganhando Ele nas costas dele Com o nome dele Ele não cobra nada de nós Ele só faz ajudar E assim Quando o senhor reza Com esses galhinhos De árvore Que Tem uma planta espécie Não Qualquer ramo em verde Qualquer ramo em verde A vassourinha Ou assim Outra doença Pião roxo Depende da doença Você está entendendo Pois é Pois é E aí O que eu tenho pra dizer Pra você Assim Às vezes Chega uma pessoa Assim também Que está sem sono Aquela desimpaciência Aquela fadiga na cabeça Aquela coisa E Às vezes Vou tornar Estar triste Aquela coisa E vem pra cá E fica bom também Porque Adoração Muita oração Graças a Deus É fé em Deus Só que eu não sou Mais com medo Eu tenho minha adoração É isso que eu ia perguntar Qual é a sua religião Católica 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 E nunca vou mandar E acredito em Deus Devote algum santo São São Francisco São Francisco Por que a devoção São Francisco? Por que ele? É porque Já vem com ele Já nasci com esse De ter Confiar em Deus Primeiramente Que é o nosso E São Francisco Que São Francisco É um santo Muito milagroso Então Nós temos que acreditar Em Deus Primeiramente E no santo Que obra o milagre Você está entendendo? Pois é Então Se eu tenho Essa animação Doença É um tipo de reza Cada uma doença Cada uma doença É um tipo de reza Não é só uma coisa só Você está entendendo? Aí puxa Vamos por aumentar a gente Olha tem vezes Que chega a gente aqui Com um problema Aí eu fico aqui Estudando O que é que eu vou Como é que eu vou Acertar naquela A reza Vou acertar naquela doença Daquela pessoa Você está entendendo? Pois é Por isso que eu estou lhe falando E nesse dom De reza Uma coisa que eu ia Perguntar E me esqueci Aproveitar Que eu lembrei É Tem as rezas E tem o desfeitil Dos remédios Natural Né? Tem Mas esses Vem com o dom De reza Do Ou Ou O remédio natural O senhor aprendeu Com alguém Não Minha agarrafada Que eu faço aqui Foi o mesmo Para o meu dom E o mesmo Minha agarrafada Que eu faço Né? Porque Tão calma Que minha agarrafada É assim Que eu faço Da árvore Eu digo Eu sei que não vai Projudicar a pessoa Porque jamais Eu vou fazer Uma agarrafada Para a pessoa Para prejudicar Só o que eu digo Para a pessoa Ora O que você está sentindo? Sentindo Você senta Ou eu vou fazer Essa agarrafada Vem que você não vai me pagar Ela não Você vai tomar Essa agarrafada Você não vai me pagar Nada dela Se você tomar E você sentir Que aliviou Está melhorando Alguma coisa Em você Que você é a pessoa Eu assente Aí eu vou Dar o atendente É que eu vou vender Porque já se rarificava Eu vou com aquele remédio Você está entendendo? Pois é A primeira eu não colro Agarrafada Agarrafada E também Como foi feito? E da criança Da criança Aí também É dom Aquilo lá na É um pé de coisa Também É dom Dado por Deus E esses remédios Que eu faço Para botar no imbigo Em coisa e tal Em tudo É para ter Então pede coisa Aqui também De coronha Que a criança Quando está Apresentando um problema Que eu não vou dizer O que é Tem a criança aqui A gente vai no pé de coronha E tira a cartinha Da coronha E diz que é Que a gente Carta dele Aí amarra Pé esquerdo E na mão direita Está entendendo? E se a ligação Dá para a criança Chegar E aí reza Então É para fazer muita coisa Pois está bom Obrigado Pois estou fazendo Para você A cabeça Para muita coisa É um negócio Certo Mas é a coisa Que eu digo Para vocês Eu faço Desgosto De gosto Não é para mostrar Vantagem Não é para dizer Que sou bom É porque a coisa Melhor que tem É lutar com Jesus A gente está com Deus É coisa boa Você está entendendo? A gente está com Deus Toda hora É coisa boa Se a gente pudesse Estar todo o tempo Com Ele É um negócio Que às vezes A gente se afasta De Ele um pouco Você está entendendo? Eu não vou dizer Que a gente é tão fiel Para Mas tem hora Que a gente se afasta Mas só aquela hora Que a gente se afasta Já está se prejudicando Você está entendendo? Então As pessoas que ficam Bom criança e adulto Não é eu Que sou A gente Sou nosso pai Eu acredito nisso Não é eu Que tenho que poder Somente um instrumento Terriba mais Esse negócio de reza Foi papado De alguém Assim da sua família Foi? Não Se eu disser para você Eu estou mentindo O papai era Eu estou xingando A mulher Eu sei A mulher que só sabia Parir Não sabia fazer remédio Eu sei Que eu achei Moldo absurdo E eu dando Conceito para ele Mas era Meio que nada Aquilo dali Aí eu desviar Aí para o meu Pessoal Eu sei rezar também Por que que eu não reza? Por que ele não quer rezar Por que que eu não reza? Porque não é tanto E não dá certo O Cício O Cício Eu falava Quando o senhor Era pequeno Você era pequeno Quando o senhor Dizia isso Dizia desde que eu ia Aí quando foi Que o senhor Começou a rezar mesmo? Ficou 10 anos Ah Aí eu não queria Aí foi com muita Não vou mentir Deus está fazendo Muita assistência Da minha madrasta Muita gente pensa Que é brincadeira Não é brincadeira não Não é brincadeira não Vamos lá, vamos lá. Aí tudo é de umbigo. 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 Tem umbigo. Tem umbigo. Tem umbigo. Tem umbigo. Você é tão linda, bela e maravilhosa. Na geada por capital da manga. Lembramos que também temos culturas. Temos escolas pra nos ensinar. Tem uma feira.